Simpatia. Eu vou fazer o que eu amo, o que a minha alma veio para fazer com alegria e vou ganhar muito dinheiro. Então vamos fazer essa simpatia super poderosa. Você vai arrumar lápis de cores e fazer muitos círculos coloridos em um papel, na cor do arco-íris, azul, verde, laranja. Todas as cores. E vai colocar a sua fotografia aí no meio e vai colocar muitos e muitos raios de luzes saindo dessa fotografia. E vai escrever este texto abaixo com a sua energia. Vai escrever e vai colocar aí, onde você possa ver toda hora, toda hora, 24 horas. Então veja bem, essa é a simpatia. E o texto é o seguinte, que foi feito com muito amor, com muito carinho para você, viu? Resumindo tudo em uma tacada só. Seus talentos são suas riquezas? Faça por amor e com amor divertindo, não como tortura. Resumindo tudo em uma tacada só. Mudar o estado mental de pessoas, coisas, fatos com seu talento é o grande segredo. Qualquer coisa que você ame fazer colocado dentro das leis da riqueza será sucesso. Basta agir dentro das leis da prosperidade. Quais são elas? Primeiro, ter claro quanto você quer ganhar. Segundo, o que você irá trocar com seu talento para você ganhar isto? Exato. Terceiro, em quanto tempo você quer ganhar quanto? Quarto, pensar e sentir-se já rico, colocar suas melhores roupas, milionário, entusiasmo, falar de riqueza. Quinto, focar no que você quer. Deixar a mídia perversa de catástrofes e estudar conhecimentos edificantes. E sexto, agir dentro da sua presença. Eu sou luz. A força está em mim. Eu posso, eu consigo. Obrigada. Uau, que delícia, hein? Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.